O Saitama é o personagem mais poderoso de todos os animes? Vamos lá ver o David Jones comentando anime, né? Já comenta... Jogos. Comete muitos crimes. Bora ver ele comentando crimes agora, comentando animes, cara. Muito empolgado. Vamos lá, então? Vamos. Vamos. Começar aqui com os nossos personagens, tá? Ih, depois que o advento do Tier List popularizou... Só veio merda. É, tem muita coisa... Isso a gente vai fazer na ordem mesmo. Porra. Caralho, eu vou me irritar. Vai lá, fala o primeiro aqui. É o Arnos Vodgold. Vodgold. Eu não sei. Não existe esse personagem. Você conhece? É a batida do coração. The Misfits of Demon... Demon King Academy. Demon King Academy. Pô, que isso, cara? Não existe esse personagem. Ele é a reencarnação do Demon King. E esse, assim... Roubado. Já começou com os buracos mais roubados de todos. Quem que é? Porque ele, assim... Não tem luta. Ele não precisa lutar. Ele faz o que ele quiser. E, assim, o anime coloca situações que... Não é... Assim, todo mundo que tenta fazer alguma coisa com ele, simplesmente vira o universo de cabeça pra baixo e derrota. E ele gosta de mostrar o quanto ele é sinistro. Porque ele podia... Não existe esse anime, cara. Só o David Jones que viu essa porra. Só eliminar. Mas não. Ele faz negócio grandioso. Ele espera o cara fazer o negócio pra ele mostrar o quanto foi inútil. É isso. E aí, ele começa a ajudar as meninas... Rec, viu? As rec também vem com o que é mesmo. Minas lá e tal. E aí... Esse anime é podredão? Óbvio que é, mano. Teve um problema lá que tá difícil de resolver. Não tem problema. Eu volto no tempo e antes de... Cara, mas aí o David Jones tá resumindo literalmente qualquer anime que você cai, né? Porque o protagonista fica super roubado. Se aquilo ali acontecer, eu resolvo. É, tem cara de anime que o Marco Abreu veria. Isso é fato. E eu volto aqui e tá resolvido. Ele... Não tem paradoxo porque fala sobre paradoxo. Não tem paradoxo, mano. Porque eu controlo a porra toda. Então, assim... Esse é insano. Esse amigo aí, tá? É muito roubado. A segunda temporada desse anime saiu em janeiro. E a produção tava tão podre que tá parado faz uns quatro meses. Isso que é foda, né? Bizarro porque, tipo, ele era o Demon King da época dele ali, né? E aí, tipo, ele... Cara, não tinha Deus. Não tinha anjo, demônio. Nada que era mais forte. O cara simplesmente enjoou de viver. O cara falou assim, não, eu quero... Eu vou chamar o herói lá, o Yusha, da época. A depressão de um Demon King. Você me mata. Eu vou fazer uma magia pra renascer 200 anos. Eu quero renascer num mundo de paz. Eu quero só... Eu quero renascer sem ser quem eu sou. A mãe dele é incrível. É incrível, é. E é um negócio bizarro, né? Porque ele... Cara, literalmente as únicas quatro pessoas no mundo que viram esse anime é esses quatro aí. Porque... Nasce... Sabendo quem ele é. Sabe, ele sabe tudo. Só que ele faz uma magia enquanto bebê pra crescer pra ter 17 anos em uma hora. Ele cresce, tipo, em... É, né? Pô, eles não vão fazer essa tier list agora, né, mano? Porque, tipo assim, tem 11 minutos esse vídeo. E já passou um minuto e eles estão muito empolgados com esse anime que ninguém... Em uma hora ele cresce... Eu ia falar em um dia. É, pra 17 anos, assim. Pá! Aí ele fala, esse corpo está legal agora, pá. E aí ele vai pra escola, né? Não tem muito onde colocar ele se não for no God, né? Não tem a batalha lá que ele derrota o outro com as batidas do coração? É a primeira batalha. É a primeira batalha. É aquela parada. Ele derrota qualquer um do jeito que ele quiser. A história não fica chata porque ele é assim? Ou não? Então, eu achei quando eu comecei a ver, tanto que eu parei de ver no meio, porque eu achei que ia ser uma comédia pastelona, mais pra casa do Meshiro, coisa assim. Tipo, engraçado porque ele é muito foda, sabe? É, tipo, meio que nisso aí. Só que o Saitama, ele não é deus. Ele é um, assim, a graça é essa. Porque o cara tá... E no Coisa Não, assim, vira... Eles levam muito a sério o anime, né, cara? É, levam muito a sério. Acho que devia ser comédia zona e tal. Pá, olha que crítica embasada, tá? Muitos criticam o David Jones, tá? Mas poucos sabem criticar como ele. O cara é muito... Porque, pá, porque você olha, é tão absurdo. Pá, cara, isso aí eu lia. É engraçado o bagulho. Tipo, cara, é tão absurdo que ele mata o cara, Aí ele, ah, não, eu vou reviver. Você não sofreu o suficiente. Aí ele mata de novo, revive, mata. Ele faz isso umas seis vezes com o cara. Nossa. E aí o cara vira tipo o servo dele. Eu falei, já, se você quiser, tá bom. Eu vou com o Cilindro. O segundo, eu tenho dó de não colocar em God. Quem, o Levi? Porque, assim, ele vai, é incrível. Eu não posso, tá ligado? Criticar o David Jones agora. Porque eu fiquei papo de um mês. Com a narrativa de que tipo, Ah, criticar o David Jones por causa de videogame é idiotice, né? Eu não vou criticar ele com a Jaline, tá ligado? Eu não vou. Não vou, cara. Não adianta. Não adianta ele tentar me irritar, tá ligado? David Jones, não adianta tentar me irritar. Tu não vai conseguir. O Levi é o meu personagem preferido de Attack on Titan. Ele faz tudo. Nerfaram ele pra caramba. É triste. Mas como é que o Levi enfrenta uma magia, por exemplo? Não, é. É que assim, o... Mas ele tem preparo. O Levi vai com preparo ou sem preparo? É o Batman agora. Cara, ele não precisa disso não, sinceramente. O que acontece é que, assim, a gente tá falando do universo do Attack on Titan, aonde existem literais titãs gigantes com superpoderes, não é? Fato, titãs gigantes, tá? Pô, que loucura. Só um bicho gigante. Ele é gigante e tem superpoderes e a criatura mais poderosa do universo é um moleque de 1,60m. Então, assim, é humano, né? Humano. Mas ninguém tá com o bicho. Os titãs lá morrem de meio dele, sabe? Ele faz a bistequinha da nuca deles lá. Ele faz, não tem o que fazer. E, assim, já teve situações. Ah, e se fizerem isso contra o Levi? Tentaram. E ele simplesmente destrói. Ele destrói. E é a força... Vai se tratar, filho. Vai procurar um exorcista, porque tem algo errado com a sua cabeça. Se o mago falou eu, assino embaixo. Fato, também, também, pô. Assino embaixo. É bruto, simplesmente. Sabe qual é? E, óbvio, técnica, claro. É, isso que eu ia falar. É mais agilidade e técnica do que força. Aí que tá. Quando o bestial vai dar a mãozada nele... Pô, eles realmente estão discutindo sério, né? A parada, mano. Mas é isso que é responsabilidade, tá ligado? Porque quando eu trago pra cá o piscine, linkezinhos, caralho, e faço cheerleash, faço o fufu, o pessoal cobra a responsabilidade da gente. Ah, vocês fazem um bagulho de sacanagem, dando risada. Né? Eles estão sérios, discutindo legal, pô. Estão dando a vida, é isso aí mesmo. É assim que tem que ser, mano. Irmão, é a manzada do gigante de 20 metros. Então, é tipo uma broca. Sim, mas ele tem que ter força pra fazer aquilo. Que isso? Mas é mais velocidade e aquela espada ferrada lá. Dá um psycho crush assim, na mãozada. Se eu tivesse força, ele ia bater pra ir. Não, é linda essa cena. É linda. É demais, é demais. Pra mim, a melhor cena que tem... O Clay é hater de até cantar. Ele é hater de até cantar. Já, já. Então, eu acho ele um personagem forte também, porque ele é obrigado a estar fora da história. Pra gente poder ter uma sensação de medo. É, porque assim, pegar, porque no universo do Attack on Titan, eu acho que God só teria uma coisa que é o titã fundador. Que é o... Sim. Né? Esse seria o God. Porque assim, nenhum titã tanco de... Nenhum, zero. Nenhum. Zero. Todos que ele foi enfrentar, ele vai ganhar. É... É isso, né? Todos que ele foi enfrentar, ele vai ganhar. É, e pode vir... Ah, fala mesmo. Infantidade, pode vir de qualquer lado, pode vir de qualquer jeito. Ih, que isso, cara. Pode vir de qualquer lado, de qualquer jeito. O que é isso, irmão? Tá se perdendo aí, hein? Tua esposa tá aí do lado, hein, cara? Olha o que tu tá falando, hein? Quando os titãs aprenderam que não dava pra lidar com isso, a gente foge. Porque foi isso que o Zick fez a vida inteira. Só fugir dele, porque... Não dava. O cara é muito forte. Mas God, eu acho que é só o... De ladinho apógris, pô, cara. Então, ou o S ou o A, eu colocaria o Levi ali. Eu botaria em S por causa do roteiro. É, então... Acho que tem outros personagens aqui que... Mas peraí, mas peraí, a gente tá levando em consideração, em comparação aos outros? Não, não, não. Só no mesmo desenho, no desenho dele ali. Opa. É, assim, a gente vai colocar vários aqui, aí entre eles a gente briga. Ah, então beleza. É, porque tem a questão também que eu digo, ali você tem um personagem forte por causa do roteiro, ok, e tal. Mas ele não estraga a história, então fica ali. Porque poderes absurdos. Mas o Levi, se ele continuar na história o tempo todo... Ele resolve tudo e acaba a história. Acabou a história, não tem história. Ninguém sofre, ninguém sua, as páginas do mangá. É, eu vou colocar no S também, então. Acho que ela entraria no S, sim, de boas. Então vamos botar o Levi no S, vamos lá. Esse aqui eu não sei ganhar. Isso aí ninguém sabe quem é. É o Bunta Fujiwara. É o Bunta Fujiwara. Ele é o pai do Takumi, do Inishaldi. Pô, tá de sacanagem, cara. Pô, você assustou, cara? Você enlouqueceu? Anime de carro? O cara vai fazer o quê? Vai me atropelar? Porra, não foge. Eu não, não vi. É o anime de Drift. Anime de corrida de Drift? É, de Drift. Nossa, eu já adoro. Corridas ilegais. Eu coloquei ele mais na... É que eu não sabia que a gente ia fazer uma tirada. Eu fiquei com dó dele ali agora. Mas ele é o personagem mais forte da história do anime, entendeu? Ninguém ganha dele na corrida. Pô, ô, o Flutu Otaku. Chama o Mitch, vai. Chama o Mitch. Chama. Pô, que isso, cara? Os caras estão te esculach... Ô, que isso? O David Jones, mago. Mago. Pô, tão te esculachando aí, cara. Pô. Caralho, o cara é chamado pro Flutu Otaku. Ele tem que fazer a tier list e ele não sabia que ia fazer uma tier list. Tá fazendo o quê então, cara? Tá maluco? Eu fui fazer uma tier list sem saber que era uma tier list. Tu tá maluco? Porra, tá maluco. Enlouqueceu. C. Tanto que ele nem compete porque não tá. É, eu acho que isso aí é... Dá a chinelada de madeira no filho porque o filho estraga o tofu. Sabe aí, vocês conhecem a história do Enishaldino. Moleque precisa aprender a dirigir pra entregar tofu. O moleque é preguiçoso. Então, ele quer entregar rápido. Só que se ele dirigir muito rápido, o tofu estraga. Aí ele vai desenvolvendo uma técnica pra direção dele. Pra ele dirigir rápido, entregar o tofu das quatro às seis da manhã, voltar pra casa, dormir um pouquinho mais e depois ir pra escola. Pô, tá bom aqui, sede, coitado. E nessa, o pai dele não deixa ele... Não ironicamente, seu nome foi falado nesse Flutu Otaku? Impossível. Isso aí é impossível. Se tu não me trazer agora o minuto correto que meu nome foi falado, tu vai tomar ban. Tá ligado? Porque ele tem que dirigir na Serra de Guma, que é um negócio... Você foi citado nessa live, Meet? Impossível. Eu quero o minuto exato. Tem print no Telegram? Quer ver que é uma merda? Calma aí. Pior que tem... Pô, na moral, vai tomar no teu cu, Artibus. Toma merda, cara. Pô, olha essa porra, cara. O Artibus mandou dinheiro pro mago. Só queria mandar um abraço pra galera desse programa incrível. Manda oi pro meu amigo Meet. Pô, não fode, cara. Cadê? Cadê? Eu quero ver ele mandando oi. Cadê, mano? Cadê? Cadê? Alguém acha? Alguém vai lá procurar, mano. Eles... Pô, eu tô vendo aqui, cara. Tinha a lista deles. Eles botaram o Kira na frente do Naruto, pô. Porra. Achei, mané. Essa galera desse programa incrível manda um oi pro meu amigo Meet. Oi, Meet. E eu queria dizer o Cleiton. Principalmente com o anime. Ele manda um oi pro... Pô, caralho. Mandou um oi também, né? Todo sem vontade, né? Caralho. Essa galera desse programa incrível manda um oi pro meu amigo Meet. Oi, Meet. E eu queria que o... O Cleiton e o Jeff... Oi. Porque, obviamente, eu e a Thaís, o povo já tá mais familiarizado, né? Fale pra vocês onde é que vocês estão além daqui. Pô, caralho, cara. Pô, o cara pagou ele e ele manda um oi, Meet. Pô, que isso, cara? Eu te defendi, mano. Pô, tu começando a acreditar no Digo, hein? Tu começando a achar que esse David Jones... Tô começando a achar ele suspeito, hein? Negócio maluco. E ele tem que dirigir com um copinho d'água no painel que se a água... Pô, 5,50 é putaria, é verdade. Pô, mas é 5,50 pra responder uma pergunta, mano. Caralho. Pra vazar, o tofu vai estragar. E se o tofu estragar, ele vai tomar chinelada quando chegar em casa, entendeu? Então, ele passa anos aprendendo a dirigir assim. Inclusive, não tente fazer as técnicas que ele inventa, porque se enfiar a roda do seu carro na... 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 Na guia. Na vala. Na vala. A técnica principal dele é fazer a curva com... Ele enfia as rodas na vala, assim, ó, pra fazer um trilho pra ele fazer a curva sem derrapa. É. Aí ele faz todo... No videogame dá pra fazer, sabia? Tem um jogo no Nintendo Wii, dá pra fazer isso. Não faça isso, não, no seu carro, tá? Bom, você, então? É, mas não ser, coitado. Coitado. Sente coitado mesmo. Sente coitado. Pô, não ironicamente alguém dessa mesa deve saber quem é o Mitty, né? Os caras são amigos do Load. Load é meu amigo, né? E se eu sou amigo do Load, eu sou amigo de todo mundo, né? Inclusive do Lula. Já parava pra pensar nisso? Se a gente for aqui aplicar a teoria do aperto de mão... Eu... Aperto a mão do Load, né? Obviamente. O Load, ele já apertou a mão do Lula. Então, tecnicamente, eu já apertei a mão de qualquer pessoa do Planeta Terra. Tá ligado? A teoria do set aperto de mão, do Castanhari. Que tem vários na internet hoje em dia. O Castanhari tinha um quadro disso, né, no caso. Então, tecnicamente, eu já apertei a mão de todo o ser humano do Planeta Terra. Tá ligado? Para eu pensar nisso? Porque, assim... O Lula já apertou a mão de, basicamente, grandes líderes. Que já apertou a mão de várias pessoas famosas. Entendeu? E assim, a gente tá numa bola de neve. Você não apertou a minha mão? E eu sei lá quem é você, irmão. Tá maluco? Então, eu já apertei a mão do Eiichiro Oda, pô. Tá ligado? Pô, isso é foda. Aí. Tá vendo? Mitch cumprimentou o Load, que cumprimentou o Ricardo Cruz, que cumprimentou o Hiroshi Kitadana, que já cumprimentou o Oda. Porra, fala de mim, caralho. Isso é foda, tá? O Digo já apertou a mão do Haluca, né? Ele merece estar ali, mas eu não... Depois eu capitalizei errado ali, não deu muito certo. Vamos então, vamos polemizar logo, então? Sim, vamos. Vamos Saitama? Já? Saitama. Mas nem tem Saitama ainda. Saitama. Tá aqui, ó. Tá ali, ó. Ah! Puxa o Saitama. É, o Saitama, pra mim, ele entra na categoria de piada. É tipo Arale. Eu não sei se a gente pode falar que a cor... Peraí, peraí, peraí. Chama o Saitama de piada? É, ele é um gag. Ele é um gag. Ele é um gag. Porra, é uma piada. Saitama é uma piada. Agora que eu notei que meu chat ficou na frente do David Jones o tempo todo. Isso incomodou vocês, galera? O que que... Olha só. É aquela coisa de não se levar a sério. É que o problema é assim. Se você perguntar pra mim, quem é o personagem mais forte do anime? Saitama ou fulano? Saitama... Tem spoiler de One Punch Man? Nossa, hein? Tô com medo agora. Mas vai ser sempre o Saitama. Porque a piada é essa. É, o nome dele é One Punch Man. Se ele parar de dar... E aí todo cinema chorou, tá ligado? O meu nome é One Punch Man. E o cinema chorou. Dá um soco e acaba o mangá, entendeu? Então ele sempre vai ter que dar... A piada é essa. Ele ganha com um soco. Não tem... Não existe... Apesar de que quando ele luta com o Boros, ele dá três socos. Não, ele dá... Dois... Dois socos. Ele dá socos sequenciais e depois o soco sério. É que o One Punch Man é sério. Então, ele dá um soco normal, aí o Boros se transforma. Aí ele dá um soco sério, aí o Boros morre. É. É que assim... Olá, meu nome é um soco de um homem? Eu também soco muito, tá aí, gente? O... Eu... Eu... Com todo o respeito. Quando eu escutei a primeira vez falar de One Punch Man, eu fiquei assim... O cara... Todo mundo fala assim... Ah, é o maluco ganhou todo... Soca fofo? Óbvio, né? Eu sou fofo. Eu sou muito soco. Eu sou todo fofo. É engraçado isso aí, né? Exatamente! E é muito bom. Só que... É... A história é muito mais do que só o Saitama, né? É... E o jeito que eles desenham como a história vai até o Saitama chegar e as coisas acontecerem... Tem muito drama. É muito... Pô, tu começou a achar que o David Jones fez esfoliação. Com o facial, mané. Tá com o rosto muito bonitinho, muito... Tá ligado? Tá com a pele muito uniforme, cara. Eu acho que ele fez algum procedimento, mané. É muito épico, cara. Tem um pedaço aqui, ele só fica jogando videogame, não é isso? Ele e o King, sim. Falou assim... Ah, eu tô aqui, ó, no videogame. Ele nunca recebe o comunicado porque ele é um herói de classe C, se não me engano. É, eu não lembro porque ele virou classe C. E o outro... Como é o nome do amigo dele? Genus. Virou o S lá e ele... Porque ele foi muito mal. A falsa nostalgia de David Jones batendo de novo, hein? Acabou de falar que viu o One Punch Man e logo em seguida pergunta... Mas por que que ele é classe C? Eu não... Mal na prova escrita. Ah, tá. É, e aí as provas de habilidade física ele passou em todas, a prova escrita ele foi mal, aí ele tirou C. É. E aí, assim, eu lembro que Genus não dá, né? É Genus. Como assim, putz, David Jones? Tem um... O Genus pergunta pra ele um momento. Cara, quando ele descobre que o S lá também é muito, muito, muito foda. Como é que você fez isso? Não, eu queria me dedicar e aí eu comecei a correr 10km por dia, fazer, sei lá, 100 abdominais. 100 abdominais, 100 flexões, 10km por dia e... 10km por dia e... E sem agachamento. E sem agachamento. E sem usar ar-condicionado. Pô, mano, mas assim, com todo respeito. Porra de água é essa, cara? Isso aqui é água de coco? Que isso, cara? Não tem uma garrafinha d'água, não? É o quê? Pro meio ambiente, essa porra? Porra, aí não tá, velho. Meio ambiente? Pelo bem do meio ambiente, eu vou ter que beber água em garrafa de leite? Pô, desculpa, tartaruga. Vai se foder legal, porque eu não vou beber água nessa garrafa. Por três anos. Mas isso é muito fácil de fazer, você explica como é que você ficou tão forte assim, né? Por isso que eu digo, ele é um mangá de gag, é um mangá de piada. Então, colocar a força dele no rolê é complicado. Como o Jefferson falou, ele realmente, eu comparei... Isso custa 20 reais? Irmão, peraí. Por que que água custa 20 reais? Uma garrafinha dessa d'água? Se meu avô ali na outra rua compra um galão desse tamanho por 5 reais. Hã? Hã? Pô, tem água que vale 200? Pô, não fode. Mas qual que é a diferença da água de 200 pra água de 5? Porque é ecológica? Como assim é ecológica, irmão? Existe degustador de água? Minerais? Que minerais, cara? Água é água. Não tem mineral, não. Minerais. Água veio da Europa? Pô, mas o Brasil é o país mais pica das águas. Por que que eu vou comprar água da Europa? Tem uma dos Alpes? E qual que é a diferença da água dos Alpes pra água do... Da Baía de Guanabara? Tem uma diferença muito grande. O pH da água faz custar caro? Que pH, mano? pH tá fazendo vídeo de cinema, cara. Tá maluco? Caralho. pH é o YouTube, mano. O pH é o YouTube, mano. Ele com a Arali, que também é um gag mangá. E você tem um capítulo filler do Dragon Ball Super, tá? Descrição. Água na caixa é a melhor opção de embalagem para água mineral. Reduzindo o plástico, apoiamos o consumo consciente. Embalagem sustentável, 82% renovável. 54% papel e 28% plástico verde proveniente de cana-de-açúcar. Reutilizável e 100% reciclável. Água mineral natural floretada. Cada caixinha contém 330 ml. Água sem gás e com pH alcalino 7, 02. Irmão, tu tá inventando. Tá que é Goku e... Água e água. Vegeta contra Arali. Goku e Vegeta Blue contra Arali. Os dois perdem. E aí o Vegeta fala... Cara, a gente não vai conseguir ganhar dela porque ela é uma personagem de gag mangá, cara. Vambora. E aí eles vão embora, né? Eles não conseguem ganhar da Arali. Porque, cara, não tem como. Eu gosto do contexto todo do Saitama, mas eu acho difícil categorizar ele numa lista aqui. Ele seria muito parecido com o Arnos, mas tanto que eu perguntei pra você. Pô, mas é legal? Por que é legal? Porque não é ele ser do jeito que ele é, sabe? Mas nesse caso o Saitama resolve treta. Então já não sei. Ah, eu acho que tinha que pôr God. God? Você acha? Eu acho que tinha que pôr God. Ele é o mais forte do próprio universo, ninguém para. A gente não sabe se ele vai ficar próximo do próprio universo, entendeu? Olha, até agora no mangá, nos últimos capítulos do mangá, ele tava quicando entre as galáxias. Que eu? Que isso? Que isso? Saitama! O cara é cansafado. Que isso? Pô, o Saitama tá maluco, cara. Se é lá pra lutar contra o maluco lá, que virou o monstro lá. Ele já matou o rei de... Ah, é, ele tá lutando com o... O Garou? O Garou. Não, ele já ganhou do Garou, já. É, várias dele. Ele ganhou o Garou assim, ó. Ele ganhou o Garou assim, ó. Ele ganhou o Garou? Não, o Garou tava fortão. É que o Garou tá passando pelo mesmo processo do Saitama, só que a gente vê o processo. No Saitama a gente pula os três anos. O Garou não, o Garou tá passando pelo mesmo processo. Spoiler de graça? Pô, cara, tu se incomodou com esse spoiler que o Saitama derrotou o Garou? Isso aí, tipo, não é óbvio que o Saitama alguma hora ia derrotar o Garou? Tipo, nesse arco imundo que tá durando cinco, seis anos. Tem noção que esse arco tá durando cinco anos? Seis anos? Sete? Arco ruim do caralho? Desculpa, gente. Me exaltei aqui. Não sei se o arco é ruim. Eu dropei. Pra mim põe God. Eu também. É, não tem jeito. Você não ia botar God? Se você achar que não vai, fica no empate. Não. Não, se o G achar que não vai, aí fica no empate. Nossa, God demais, cara. O soco que atravessa o tempo e espaço, meu, como é que faz isso? É, bom, deixa no God. Deixa no God por enquanto. É porque eu ia ter perguntado pro chat, mas não sei. Vai complicar... O chat vai falar que é God. Não, tô falando que é God. Não, pronto, gente. Vai complicar quando... Esse final me pegou. Vai complicar quando... E acabou. Porra, me pegou legal agora. Aí me pegou... Quando o quê, cara? Quando o quê, cara? Me pegou Deus. E aí infected... ... E aí visited...